um flash caralho tá afundando por causa do teu ping? o pai trouxe solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? basta você selecionar o jogo que você quiser escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar simples, rápido e fácil quer mais? então é simples clica na engrenagem e ativa o turbo games e o boost FPS assim eu quero ver o teu jogo travar, mano esquece, estourado foi legal aí ele não vai, né? olha lá olha lá olha ele morreu morreu mesmo caralho caralho ninguém olha a man, olha o man aí, cara é claro que ganhamos ganhamos exatamente, mano é uma coisa mais gostosa, mano de autodegustação assim, mano todos para o bombear flash flash B-sight 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 E aí e claro que ganhamos não Meus jogadores, né, tipo, dá mais o forte aos players. Testei... Testei ideia, mano, tipo, lá na China, tem até skin de jogador, tá ligado? As armas, pá. Porque, tipo, os caras valorizam muito os players que eles têm lá na China. É muito da hora isso. Ah, está dando até pena. Cuidado com o Flash. A bomba está na B. Fumaça neles. Exatamente, tipo, organizações, né, velho? Patrocínios, essas paradas. Ganhamos! Na cena era tão pequena. De nada, eu escolho você. Ah, tem três armas? Ué, essa? Corre, todo mundo pro ar! Corre, todo mundo pro ar! Corre, todo mundo pro ar! Uhul! Ganhamos! Granada, eu escolho você! Fumaça neles! Cuidado com o Fire! Ah, é fio total, mano. Granada, eu escolho você! Ah, você se enrochou do nada, cara. Granada, eu escolho você! Cuidado o jogo, cara. Não é assim, do nada. Oh, mas que caralho! Caralho! Vai, toca mais uma aí, vai, vai. Eu vou matar no peito. Vai, mata mesmo! O que foi esse, hein? Corre, doido, doido! Não precisa de nada, mano. Cuidado com o Flash! Ah, mano. Tá aqui, rank 9 milhões, mano. Tá aqui, rank 9 milhões, mano. Ó, tem como subir aqui, ó. Se andar, tá aqui em cima. Só o Clive consegue fazer essa porra, mano. Consegui. F total. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Sim, senhor! Granada, eu escolho você! Granada, eu escolho você! Fumaça mesmo! Cuidado com o Flash! Caralho! Nem fodeu! Nem fodeu! Caralho! Ele vai levar um porcadão, filho! Cuidado com o... Ó, eu fico cantando. Funcionando. Parada, eu escolho eu vou... Mas a maioria das liga... Eu sou eu, tá ligado? De borracha, mano. Flash! Pô, você não morre? Fumaça mesmo! Acho que eu vou ficar de abertura! Granada, eu escolho você! Cuidado com o... Cuidado com o... Flash! Flash! O que bom? Oi, tô chegando! Oi, vim a baranda ainda, tá? Pior que deu! Não, não vou... Mocê te agradeu ainda. Fudo. Ele mataiou, né? Não, meu time, mete o pé e foda-se! Obrigado! Ganhamos! Granada! Eu escolho você! Granada! Eu escolho você! Pumaça dele! Não precisa, ele é bom! Cuidado com o Flash! Flamengo! A bomba está na V! O medo de tomar quase já, né? Nossa, eu subi muito aqui! O cara quase aqui! Gente! Achei um! Olha aqui! Ganhamos! Ganhamos! Granada! Eu escolho você! Granada! Eu escolho você! O Valorante é muito raro jogar, né? Fumaça dele! Mais paladinhos mesmo! Cuidado com o Flash! Fire in the hole! Cuidado com o Flash! Fire in the hole! Bombe has been planted at a shot! Ué! Quando? Sim, senhor! Ah! Ah! Meu da puta defusor! Quem mexeu na minha bomba? Vocês têm uma chance! Aproveitem! Fumaça! Flash! FLASH! Mas... Cadê o des... Fácil demais. Alvo em posição! Desce no lado da cabeça! Fumaça! FLASH! Granada! FLASH! Fire in the hole! Ganada! Quando eu tava escrevendo a fanfic do Daniel Luquina, não dá pra continuar assim. Possivelmente eu explodisse se a gente não escrevendo. E é isso, pô. Dá um time, respira e continua. Quero a melhor fanfic do mundo, Fendi. É claro que ganhamos! Excelente! Fumaça! Alvo avistado! É claro que ganhamos! A TAPIMBAS! A TAPIMBAS! Salve, Manil! Salve, Manil! Onde eu comprei o Alô Job? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas podem copiar, mas o original só existe um! Iuhiii! TAPIMBAS! 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 TAPIMBAS!